Música Amanhã do primeiro dia da terceira edição do Politizar foi dedicada às reuniões partidárias. Seis gabinetes da Assembleia Legislativa foram disponibilizados aos participantes. O do deputado Vaguinho para os deputados do MDB, o do Virmontes Cruvinel para o PSB, Cimeison Silveira para o PSDB, Carlos Cabral para o PR, Lucas Calil ao PCdoB e o gabinete da delegada Adriana Corce foi cedido aos deputados assessores simulandos do PT. Seis estudantes de jornalismo também participaram do Politizar, com matérias em tempo real para as redes sociais. É bom que permite a gente ter contato na prática, ainda mais agora que eu comecei o jornalismo bem recentemente, então você já começa a ver como é esse trabalho, como é acompanhar, você tem que escrever, ter que, como diria, colocar notícias em tempo real, então você tem que atualizar todo mundo, é uma responsabilidade bem grande, mas é uma coisa interessante. Toda a estrutura da Assembleia Legislativa foi disponibilizada para a realização do evento, serviço de copa, garçons, segurança, recepção, transporte e imprensa. O terceiro Politizar tem transmissão ao vivo pela TV Assembleia e cobertura jornalística total da TV e agência de notícias da Alego. O deputado estadual Cimeison Silveira veio prestigiar. É muito importante que a academia venha para a Assembleia, que a gente faça essa troca, até para que eles conheçam o ambiente político das decisões no parlamento, conheçam o trâmite das matérias, o trâmite das formações, das comissões, do funcionamento da casa. Eu creio que isso é muito relevante, é muito importante para que as pessoas tenham uma consciência crítica, mas com conhecimento. No plenário, as articulações não pararam. Na eleição da mesa diretora, foi apresentada a chapa única, que teve 36 votos favoráveis e 4 contrários. Tomaram posse Marta Quintiliano, do PT, eleita presidente da mesa, Hilary Victory, do PR, primeira vice-presidente, João Paulo, do PCdoB, segundo vice-presidente, João Júnior, do PSDB, primeiro secretário, Aline Alexandrino, do MDB, segunda secretária, Denise Leal, do MDB, terceira secretária, e Zé Frederico, do PSB, quarto secretário. Marta, e você já sabe dos trabalhos que o presidente tem que conduzir, qual que vai ser a desenvoltura do presidente? Basicamente, organizar, colocar a ordem, distribuir para os deputados a forma que eles vão conduzir as falas, e pequeno, grande expediente, essas coisas que a gente vai estar trabalhando juntamente com o todo da casa, né? Que é o trabalho do presidente, é presidir, mas também ouvir e ser imparcial, né? Em alguns momentos. É muito importante essa terceira edição do Politizar, e a gente está muito feliz, acredito que isso vai incentivar mais mulheres nas próximas edições, e para que também a sociedade, as mulheres que estão nos assistindo, também se sintam representadas e convocadas também a esse meio político, que precisamos fortalecer, precisamos estar presentes cada vez mais. É uma satisfação imensa. A gente está tendo pela primeira vez uma presidente mulher nesta casa, então acredito que ela na presidência, a voz feminina tem sido e vai ser muito bem apresentada aqui nesta casa. Com a mesa diretora formada, foi realizada a primeira sessão ordinária, na qual os deputados apresentaram vários projetos de lei. À tarde foram escolhidos os membros das comissões de Constituição, Justiça e Redação, da Saúde, Educação e Direitos Humanos. Os debates foram acirrados, principalmente durante as votações da Comissão de Direitos Humanos e da CCJ. Houve apresentação de duas chapas em cada uma dessas comissões. A gente ganhou por sete votos a três, foi uma disputa consideravelmente acirrada, mas foi uma vitória muito importante para nós do partido, e para mim particularmente também. A gente resolveu então lançar uma candidatura, e que eu acho que tem um peso representativo muito grande para mim, essa comunidade, para mim mesmo, no que eu acredito, do que tem que ser a política em geral. No final, os deputados e estudantes tiveram discussão e debates com os deputados Adriana Córce, Cimeison Silveira, Lucas Calil e Henrique Arantes. Legenda Adriana Córce, Cimeison Silveira, Lucas Calil e Henrique Arantes